A minha vida parlamentar é marcada por muitos desafios. Ainda muito jovem, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, eu presidi a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude da Câmara. Mas talvez o desafio mais estimulante, que me trouxe mais novas, uma visão mais arejada, que contribuiu mais com o meu desenvolvimento e fez com que eu pudesse contribuir mais com o nosso país, tenha sido a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Esse um ano e pouquinho que eu tive à frente da comissão foi um ano de muito trabalho, foi um ano de um ritmo acelerado, porque no nosso país nós temos violações de direitos humanos em todas as áreas, a gente olha para o lado e vê alguém tendo seu direito violado. Mas nós tivemos também muitos avanços nesse período. Então, os temas tradicionais de atuação da comissão ganharam um destaque, um pouco a centralidade nos temas nacionais. Eu estaria alguns deles. Não é pouca coisa o debate que o Brasil faz hoje sobre a homofobia, sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, sobre a violência urbana provocada pela doença chamada, a verdadeira doença chamada intolerância. Não é pouca coisa o debate que o Brasil faz hoje sobre liberdade religiosa, sobre as pessoas poderem ter seu credo e manifestar em qualquer lugar, da maneira como quiserem, respeitando o credo do outro. Aliás, já que nós estamos no centenário de Jorge Amado, é bom lembrar que Jorge Amado é autor da emenda que garantiu a liberdade religiosa, comunista como eu, membro da minha bancada, em 1946. E garantiu para que pudéssemos não ter apenas os católicos como eu, mas para que pudéssemos ter os evangélicos, os espíritas, os militantes e defensores tão oprimidos das religiões afro-brasileiras. Então, a comissão tratou disso de maneira muito intensa. Nós trabalhamos muito, porque vários brasileiros ainda são vítimas dos grupos de extermínio no nosso país. Então, trabalhamos com os trabalhadores do norte do Pará, por exemplo, que morrem ainda aos montes. Nós, infelizmente, não temos um único caso. Temos vários casos impunes, não julgados. A comissão trabalhou de maneira intensa com a saúde pública, tratando pela primeira vez o tema das emergências e urgências hospitalares como tema de violação dos direitos humanos, porque trata-se do ser humano no seu momento mais frágil, no momento da doença. Nós trabalhamos com diversos temas relacionados às pessoas com deficiência física e com outros tipos de necessidades especiais. Então, foi um ano que eu aprendi muito, mas aprendi, sobretudo, que o nosso país tem uma caminhada muito longa para garantir que cada brasileira, que cada brasileiro seja respeitado na sua integralidade, para que todos nós sejamos iguais nas nossas diferenças, para que a gente saboreie, comemore a riqueza de um país diverso e que vive em paz, não diverso porque vive em guerra, como outros tantos que existem mundo afora. Mas para que nós sigamos vivendo com essa diversidade e com a paz, é preciso ter os olhos muito abertos para garantir que os direitos humanos não sejam submetidos, não sejam uma bandeira que seja relativizada de acordo com o lugar onde nós estamos. É preciso garantir que todos os defensores de direitos humanos sigam vivos, atentos e lutando por um Brasil diverso, um Brasil que é rico não só porque desenvolve a sua economia, mas porque faz com que todas as suas pessoas sejam plenas nas suas diferenças.